Perfeito. Show de bola. É uma das coisas que eu mais vi falar nos últimos meses pra gente que tá no mercado. A galera falando, mas eu vou ter que fazer o cara perder pra eu ganhar? Não quero, não gosto de me envolver nisso. E tem várias formas. Só que o principal é o cara fazer, de fato, o lead ganhar dinheiro. O usuário ganhar dinheiro. Porque ele tá tratando da imagem dele. Então, futuramente, ele pode fazer outra coisa da vida dele com uma série de pessoas que estão ali por ele, porque acredito e confio no trabalho dele. É um bom caminho pra se começar no mercado digital. Pra mim, hoje, é o melhor. É o melhor caminho e, mano, você não precisa de ninguém pra poder ganhar seu dinheiro. Você consegue fazer isso tranquilinho, de boa, pegando lá... A gente chama isso de CPA. Posso estar explicando isso também lá na nossa comunidade. Tem aula lá sobre isso também, né? Pra explicar como é que funcionam esses modelos assim pra vocês poderem fazer o seu dinheiro em trabalho. Show de bola. Uma pitadinha sobre um assunto que também tá em voga nos últimos meses. que é a legalização. Sim. O que você enxerga pra isso? Como que você enxerga esse mercado de iGAME pros próximos dois, três anos aí? Tá. Olha, galera. Hoje, tá em tramitação, lá entre o governo e os parlamentares, da regularização aqui no Brasil, se tratando de aposta. Pra quem não sabe, as apostas no Brasil são proibidas. Mas quando você tá apostando na internet, vou tentar resumir aqui pra vocês, é como se você não estivesse no Brasil. que você tá na internet, então o governo não vai ali bloquear as pessoas de apostarem. Não tem como. Então, até que provavelmente você já deve ter visto aí propaganda de caras de apostas em time de futebol, na televisão, vários influenciadores divulgando. Porque, tipo, é proibido e não é proibido. Não sei se você conseguiu entender. Tá? Se você não entendeu, também comenta aqui, Daniela. Daniela, eu não entendi de fato o que você tá falando. Coloca aqui que a gente vai responder também às vezes que você tiver. Ok? Agora, a questão da legalização eu vejo com bons olhos. Porque, infelizmente, todo mercado onde tem muito dinheiro, você vai ver pessoas boas trabalhando, mas você também vai ver vagabundo. Você vai ver um negro que quer fuder os outros. Entendeu? Infelizmente, tem muito nesse mercado também. Tanto também que tem pessoas boas. E com a legalização, vem fiscalização. E com fiscalização, a galera que tá querendo roubar os outros, a galera que tá querendo fuder os outros, vai ter que sair fora. Porque tem órgãos ali que vão fiscalizar. É bom pra quem faz um trabalho correto. É bom pra quem faz um trabalho correto. Se você pensa em fazer isso a longo prazo, transformar isso, o mercado de iGaming como um só principal, fundo de renda elevado pra vida toda, vai fundo. Porque com a legalização vindo aqui no Brasil, esquece. Vai ter mais segurança pra você poder trabalhar, vai ser poucas casas ali ofertando o serviço de aposta pros vários finais. Se com pouca casa ali, fica mais fácil você fazer o seu trampo. Uma coisa interessante, né? Ano passado, na Copa do Mundo, sei lá, tinha 1.500 casas de aposta, sites, né? No Brasil. Hoje deve ter, sei lá, uns 10 mil. Todo dia abre uma casa de aposta diferente aí. Não sei o que. Denner, Bet, Filipim, Bet, sei lá. Qualquer coisa. Qualquer coisa que tiver o nome Bet, os caras estão abrindo. Porque viu a possibilidade de fazer dinheiro aqui nesse mercado, galera. E tá sabendo.